Porque nós temos que fazer coisas de irreversíveis, e eu acho, doutor Leandro, que nós precisamos discutir, sabe, se a gente vai continuar no século 21, em pleno 2020, a construir o mundo, sabe, do século 20. É preciso que a gente tenha em mente que os trabalhadores estão perdendo, sabe, tudo que conquistaram. É preciso que a gente tenha em mente que a política está perdendo valor. Na Europa, você não tem mais a política governando, são comissões, são funcionários públicos, são burocratas, ou seja, cadê a política? Hoje você não tem mais empresário para conversar, você não consegue mais saber quem é o dono de uma empresa, é uma fundação, são fundos. Ou seja, não é possível. Então, eu acho, meu caro, acho que quem pensava, sabe, que a gente já tinha conquistado tudo, vai ter que começar a lutar outra vez. É por isso que eu digo todo dia, Pedro, que eu tenho 74 anos, mas tenho energia de 20, de 30, porque eu vou continuar lutando para que o povo trabalhador seja respeitado. Seja respeitado porque não é possível. A Argentina já foi a quarta ou quinta economia do mundo. Quem anda em Buenos Aires e vê a ostentação de Buenos Aires percebe que a Argentina foi um país muito rico. A Argentina já foi um país industrializado. E o que que fizeram com a Argentina? Transformar Argentina num país, sabe, produtor de produtos agrícolas, exportador de commodities. Esse acordo que a União Europeia quer fazer com a América do Sul é um acordo em que eles querem vender produtos manufaturados para nós e querem comprar soja, querem comprar, sabe, produtos agrícolas. Então, eu penso, penso que nós temos que brigar para conquistar o nosso respeito, autoestima e respeitar nossa soberania e discutir um modelo econômico em que os trabalhadores possam brigar para ter direito àquilo que eles produzem. Eu acho que está chegando a hora da gente gritar outra vez, trabalhadores do mundo, univos, porque nós somos muito fracos. Você sabe que a primeira mulher a ter direito de voto no Brasil foi em 1928, através da justiça. Então, eu queria dizer para as mulheres latino-americanas, e a minha mulher está aqui na minha frente ouvindo falar, é que, por favor, não esperem que os homens façam concessões. Os homens não farão concessões. Vocês terão que conquistar, brigando, lutando para ser tratada a igualdade de condições no mundo do trabalho, sabe, e no mundo político. As mulheres já conquistaram um grande espaço no mundo do trabalho, mas a proporção de homens na cozinha ainda não é igual, sabe, não tem a mesma proporção. Os homens, os homens ainda não estão ajudando como deveriam no partilhamento, sabe, das tarefas caseiras. Então, eu queria dizer para as mulheres, vão à luta, porque vocês conquistarão muita coisa no Brasil, na Argentina, na nossa querida América Latina e no mundo. Lembre-se que homem nenhum fará concessão. Vocês terão que conquistar. E se vocês tiverem consciência política, vocês terão mais poder que os homens.